E quem tem síndrome de Dow vai receber atendimento mais qualificado no Sistema Único de Saúde. Hoje foi lançado um documento que vai orientar os profissionais de saúde sobre a melhor forma de lidar com os pais e os pacientes. Além disso, uma cartilha com linguagem acessível vai ajudar as pessoas com síndrome de Dow a se cuidarem melhor. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Saúde.